Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial informação. Como é habitual, a informação diária é aqui na SPT e também no Facebook. Hoje, na Linha Aberta, teremos Luís Firmino com múltiplas informações sobre seguros de saúde, numa altura em que as inscrições para este estar assegurado no final do mês terminam num par de dias. Saiba os incentivos disponíveis para si e para a sua família. Desde já pedimos que as perguntas na Linha Aberta sejam referentes a esse tema. E este é um alerta a SPT. Três pessoas ficaram hoje feridas após um rocket ter atingido uma escola na Zona Verde de Badgad, perímetro ultra-seguro da capital do Iraque, enquanto dois outros disparos alcançaram o complexo da Embaixada Norte-Americana sem causar baixas. Os ataques, que não têm sido reivindicados, são sistematicamente atribuídos pelos Estados Unidos às fações iranianas pró-Irão, que exigem a saída do Iraque de todas as tropas norte-americanas que pertencem à coligação internacional liderada por Washington, que lutam contra o grupo extremista Estado Islâmico. Segundo os dados provisórios da Organização Mundial de Saúde, o número de novos contágios pelo coronavírus atingiu hoje o máximo mundial diário de 3,4 milhões. Mas a curva das mortes atribuídas à Covid-19 continua estável. Com a variante Omicron a dominar as novas infecções, o total diário de mortes atribuídas à doença em todo o mundo, nas últimas 24 horas, ascende a 7.700, cerca da média diária de 7.000 que se têm verificado. A Organização Mundial da Saúde insistiu que, apesar de a maior parte dos casos não ser grave na vaga atual, não se deve subestimar a capacidade de a variante Omicron provocar problemas, sobretudo por pressão sobre os sistemas de saúde. E considerou que não será a última variante preocupante do Sars-CoV-2, mas não fez nenhuma previsão sobre a maior ou menor gravidade de mutações futuras. A Omicron, detectada na África do Sul no princípio de novembro do ano passado, está presente em 58,5% das análises feitas na rede global de laboratórios, superando o domínio que a variante Delta manteve durante a maior parte de 2021. A vaga de contágios com a variante Omicron, que começou em África e se estendeu aos continentes europeu e americano, é assinalável em todas as regiões estudadas pela OMS, com subidas quase verticais nas curvas de contágio como a Ásia, em que o número de novos casos quintuplicou na semana passada. A Covid-19 provocou já 5.503.347 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia. Hoje, o Presidente Joe Biden anunciou que, a partir da próxima semana, os americanos terão acesso a máscaras grátis e testes, que podem ser pedidos através de um website para todos os americanos. They have mild symptoms. And if they're if you're unvaccinated, if they test positive, there are you are 17 times more likely to get hospitalized. As a result, they're crowding their hospitals, leaving little room for anyone else who might have a heart attack or an injury in an automobile accident or any injury at all. And, yes, the unvaccinated are dying from Covid-19. First, masking. Masking. Masking is an important tool to control the spread of Covid-19. Next week, we'll announce how we are making high-quality masks available to American people for free. Second, testing. We're seeing real improvement in testing. When I got here, we were doing fewer than 2 million tests a day. Now, and it's changed. None of these tests were at home or rapid tests. This month, it's estimated that we will hit approximately 15 million tests a day. We'll roll out a website next week where you can order free tests shipped to your home. So, yeah, you know, masks and tests gratis for all residents of the United States a partir of the next week. Além disso, the President referred to also that 6 states, Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio and Rhode Island, will receive help from the medical profession to the health care industry to make face to the increase of the number of hospitalizations. Estes estados foram mais afetados pela variante Omicron nesta primeira fase. Em média, estão a ser contabilizados mais de 780 mil casos por dia em todo o país. O número de americanos hospitalizados com Covid-19 atingiu um record de cerca de 142 mil. O número de novos casos de Covid-19 na cidade de Nova Iorque aumentou mais de 20 vezes em dezembro. Nos últimos dias, porém, esse número diminuiu consideravelmente. Tanto em New Jersey como em Maryland, o número de novos casos caiu também ligeiramente esta semana. Em várias grandes cidades, o número de casos está a indicar sinais de estabilização. Com atingir recordes impensáveis nos Estados Unidos, depois de algumas semanas com uma taxa de positividade altíssima, os números continuam alarmantes, mas é verdade que a tendência, pelo menos aparente, é que os mesmos tendem a diminuir. O número de novos casos de Covid-19 na cidade de Nova Iorque aumentou mais de 20 vezes em dezembro. Nos últimos dias, essa tendência inverteu-se. Tanto em Nova Jersey como em Maryland, o número de novos casos caiu ligeiramente esta semana. Em várias grandes cidades, o número também está a mostrar sinais de estabilização. Em Boston, a quantidade do vírus Covid detectada nas águas residuais, que tem sido um dos principais indicadores das tendências de casos no passado, caiu cerca de 40%. Desde o seu pico, logo após o dia 1 de janeiro. Com as versões anteriores do Covid, nomeadamente a variante Delta, os ciclos de subida e descida tinham tendência a ser mais duradouros. Com Omicron, essa não parece ser a realidade. Contudo, os cientistas não entendem completamente os ciclos do Covid-19, mas a explicação provavelmente envolve alguma combinação entre as qualidades biológicas do vírus e as características da população. O Omicron é tão contagioso que se espalha mais rapidamente. Essa rápida disseminação também pode significar que atinge mais rapidamente a maioria das pessoas que são vulneráveis a serem infectadas por ela. O breve ciclo de altos e baixos de Omicron é agora um padrão familiar. Para ser claro, a emergência atual não está prestes a terminar. Os casos parecem estar atingindo um pico, apenas em locais onde o Omicron chegou mais cedo, principalmente no nordeste do país. Em grande parte do resto do país, os casos ainda podem vir a aumentar. Alguns hospitais já estão lotados e as tendências de hospitalização geralmente seguem as tendências observadas há uma semana. Espera-se mais duas a três semanas difíceis, especialmente entre os não vacinados. E vamos ser claros, portanto, há uma tendência de estabilização para os números nos seis estados que foram mais atingidos no princípio desta vaga com o Omicron, onde se incluem, por exemplo, estados como Rhode Island, como New Jersey e Nova York. Agora, as dinâmicas desta variante continuam por serem explicadas noutros estados e espera-se que agora outras áreas do país possam vir a sentir na pele, tal qual como o referido estados que mencionei, esta variante Omicron e um aumento drástico do número de casos. Vamos ver como é que vamos reagir. Por certo que a facilidade de haver mais testagem, o uso de máscaras será fundamental para que esta variante possa ser controlada. Em Newark, a taxa de positividade continua a descer, mas a cidade teve seis mortes contabilizadas nas últimas 48 horas, um número já não observado há bastante tempo. O meio Rasburaka dá-nos todos os promenores. Nós temos 1,317 new positive cases today. Since Monday, 1,317. It's about 781 new cases today. Unfortunately, six people have died in Newark since Monday. That's the largest deaths that we've had in a day in a long time. Our three-day rolling average, I just gave you a bunch of ugly news. Here's some good news. Our three-day rolling average is 27.86%. So we're down again from 29.3. We're down, we were at 36.28. Then we went to 29.3. Now today we're at 27.86. And 72% of all Newarkers 18 and up are fully vaccinated. And 88% of adults in this city, 88% of adults in this city have received at least one shot. 64% of Newarkers 5 and up are fully vaccinated. And 79% have received at least one shot. And 28% of Newark residents 16 and older have received the booster. We have to raise that booster number up, especially amongst the elderly. A situação em Newark, portanto, aparentemente um pouco melhor, mas agora também uma subida considerável no número de residentes que faleceram nas últimas 48 horas, o que não deixa de ser preocupante quando a cidade tenta a todo custo vacinar mais e mais residentes. Vamos agora falar de Joe Biden. A sua popularidade está a baixar, segundo a Universidade do Unipack. O índice de aprovação é o mais baixo desde que iniciou o seu mandato. Apenas 33% dos inquiridos de estar satisfeito com o presidente e de notar que a maioria são hispanos. O índice de aprovação do presidente Joe Biden continua a cair, à medida que os eleitores ficam cada vez mais insatisfeitos com a maneira como Biden lida com questões importantes de acordo com os resultados de uma nova pesquisa. O índice de aprovação de Biden caiu para um novo mínimo de 33% de acordo com uma pesquisa da Universidade Quinnipiac, divulgada hoje com 53% dos americanos a dizer que desaprovam o desempenho do presidente. A classificação caiu 3% desde novembro de 2021 quando Biden detinha um índice de aprovação de 36%. Os eleitores hispânicos apoiaram menos o desempenho de Biden no trabalho, com 28%, dizendo que aprovam como ele está a lidar com os seus deveres em comparação com 32% dos eleitores brancos e 57% dos eleitores negros. Apenas 25% dos eleitores independentes disseram que aprovam o desempenho de Biden, enquanto 57% disseram que desaprovam. Os eleitores criticaram o tratamento de Biden de questões-chave, incluindo a economia, a pandemia de Covid-19 e a política externa. Apenas 34% dos americanos disseram que aprovam a estratégia económica de Biden, com 57% a dizer que desaprova. Os resultados seguem vários meses de inflação crescente, com o índice de preço ao consumidor atualmente a subir para a sua taxa mais elevada em 40 anos. Os americanos também disseram acreditar que a economia está a sofrer, com 35% a dizer que a economia está numa condição péssima, e outros 35% a dizer que está em má condição. O tratamento da política externa de Biden recebeu níveis semelhantes de desaprovação, com apenas 35% dizendo que aprovam o seu desempenho em questão. O governo Biden recebeu duras críticas para a sua retirada do Afeganistão em agosto, que deixou centenas de americanos presos. Biden saiu-se um pouco melhor na Covid-19, com 39% dos americanos dizendo que aprovam a sua resposta ao vírus, embora 55% tenham dito que desaprovam. Portugal reportou mais 40.134 novas infecções e 22 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados do mais recente boletim da Direção-Geral de Saúde dão conta de uma nova subida nos internamentos. Portugal contabilizou nas últimas 24 horas 40.134 novos casos de Covid-19 e 22 mortes associadas à doença. Nos hospitais, a pressão volta a aumentar, com 1.699 internados em enfermaria, mais 64 do que na quarta-feira. Já nos cuidados intensivos, estão 162 doentes, menos 5 do que ontem. Por regiões, Lisboa e Valdotejo somam 16.062 casos e 12 mortes. O Norte conta com 14.866 infectados e 6 óbitos. O Centro contabiliza 4.232 contágios e 3 mortos. O Alentejo soma 1.255 infecções e o Algarve 1.219 casos. Nas ilhas foram reportados, nas últimas 24 horas, mais 1.960 contágios na Madeira e 540 infectados e uma vítima mortal nos Açores. Desde ontem, mais de 30 mil doentes recuperaram da infecção. Contudo, há ainda 286 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal. Em Portugal, segundo uma estimativa do matemático Henrique Oliveira, as eleições legislativas vão realizar-se já depois do pico da atual vaga pandémica, prevista para entre o dia 20 e 24 deste mês. E é possível que cerca de 250 mil eleitores possam estar em isolamento profilático. Segundo Henrique Oliveira, a previsão do total de isolamentos devido à Covid-19, em 30 de janeiro, dia das eleições para a Assembleia da República, é de 450 a 500 mil pessoas, com um mínimo estimado de cerca de 300 mil. Nas últimas eleições, houve cerca de 50% de abstenção. Nem toda a gente que está isolada quer ir votar. Salientou o médico para quem entre 180 e 250 mil são aqueles para quem é necessário arranjar um sistema que os leve a votar nas próximas legislativas. O especialista em sistemas dinâmicos estimou ainda que o pico atual da vaga pandémica possa acontecer em Portugal entre 20 e 24 deste mês, quando o país poderá ter entre 100 e 130 mil infecções diárias pelo coronavírus, das quais poderão ser reportadas pelas autoridades de saúde cerca de 45 mil. A estimativa é que nesta vaga o número de mortes, na média a sete dias, possa atingir um máximo de 30 a 35 e que os doentes em cuidados intensivos cheguem aos 240 e os em treinamentos gerais aos 2.500. De acordo com o matemático, até há dois dias a positividade dos testes, também na média a sete dias, estava em 12,7%, um valor elevadíssimo e que representa o triplo da taxa de setembro, o que significa que o país pode estar com três vezes mais casos do que os registados pelas autoridades de saúde. Em declarações à Lusa, o professor recorreu também a um indicador desenvolvido por especialistas do Instituto Superior Técnico e pela Ordem dos Médicos, assente nos dados dos internamentos, dos cuidados intensivos, da letalidade, da incidência e do índice de transmissilidade, para perspectivar a pressão sobre os serviços de saúde. De acordo com Henrique Oliveira, na quarta-feira, Portugal estava no índice 97,6%, apenas a 2,4 pontos do limiar de 100%, a partir do qual a resposta do sistema de saúde a outras patologias fica comprometida. Perante os dados atuais, Henrique Oliveira constatou que a Covid-19 é uma doença contagiosa que continua a matar mais em Portugal, ainda responsável por uma média superior a 20 óbitos diários. Em 30 de janeiro de 2021, apenas um mês depois de ter arrancado a vacinação, Portugal registou 12.435 infecções, menos 28.510, do que os 40.945 casos notificados na quarta-feira. Nesse dia de 2021, foram registadas 293 mortes associadas à Covid-19, 6.544 doentes estavam internados em enfermaria, e 843 necessitavam de cuidados intensivos, enquanto que na última quarta-feira registaram-se 20 mortos e 1.635 internados e 167 pessoas em unidades de medicina intensiva. Ou seja, o número de pessoas que morreram na quarta-feira, em comparação com 30 de janeiro de 2021, é 93% mais baixo, estando internados, menos 75% dos doentes em enfermaria e 80% em cuidados intensivos, numa altura em que 8.7 milhões de pessoas têm a vacinação completa e quase 3 milhões e meio de pessoas receberam a dose de reforço. Na Europa, vários governos atualizam regras para lidar com a variante Omicron. Na Inglaterra, na Dinamarca, na Suíça e na França, o aumento de casos é uma realidade. O Reino Unido registrou esta quarta-feira 398 mortes por Covid-19. É o número mais alto desde o dia 24 de fevereiro. À semelhança do que acontece em muitos países da Europa, o número de novas infecções diárias não dá sinais de abrandamento. A Organização Mundial de Saúde voltou a alertar para os perigos da Omicron. Enquanto a Omicron causa doenças menos graves do que a Delta continua a ser um vírus perigoso, particularmente para aqueles que não estão vacinados. Com o aumento de casos da nova variante no país, a Dinamarca vai disponibilizar uma quarta dose da vacina contra a Covid-19 aos cidadãos mais vulneráveis. O governo de Copenhaga também anunciou o alívio das restrições impostas no final do ano passado para conter o avanço da pandemia. A Suíça vai reduzir de 10 para 5 dias o tempo obrigatório de quarentena para quem tenha testado positivo à Covid-19. Esta é uma das soluções do governo para evitar a escassez de trabalhadores que ameaça paralisar a economia. Em França, os sindicatos dos professores convocaram uma greve geral para esta quinta-feira contra as medidas impostas pelo governo para lidar com o aumento de novas infecções. Os sindicatos esperam uma adesão de até 75%, que pode levar ao encerramento de até metade dos estabelecimentos de ensino no país. O Banco Mundial rebem em baixa o crescimento para 2022. O crescimento global irá desacelerar acentuadamente e a variante Omicron pode agravar a situação. O Banco Mundial reviu em baixa o crescimento da economia para 4,1% este ano. Segundo o relatório da instituição divulgado esta terça-feira, o crescimento global irá desacelerar acentuadamente e a variante Omicron pode agravar a situação e aumentar a escassez de mão-de-obra. Estamos a enfrentar a variante Omicron. Os níveis de endividamento são bastante elevados, temos pressões inflacionistas, temos desafios relacionados com o clima. Quando se coloca tudo isto num espaço político muito limitado nas economias em desenvolvimento de mercados emergentes, aumentam as possibilidades de uma aterragem difícil. O Banco Mundial espera agora um crescimento económico para este ano de 4,1% depois dos 5,5% de recuperação em 2021. Considera que a rápida disseminação da variante Omicron mostra que a curto prazo a pandemia provavelmente irá continuar a ter um impacto negativo na atividade económica. O Banco pede ações internacionais coordenadas e um conjunto abrangente de políticas nacionais para que mais países entrem no caminho da recuperação. Vamos agora mudar de tema. Há um novo medicamento para o Alzheimer, mas o preço é tão elevado que a maioria dos hospitais se recusa a administra-lo. O Medicare limita o pagamento a 28 mil dólares, o que o torna praticamente inacessível à maioria dos utentes. O Medicare planeia pagar pelo controverso ICAR um medicamento para o Alzheimer, o ADUELM, mas apenas para certos pacientes inscritos em ensaios clínicos, segundo a agência. A medida proposta significa que alguns pacientes não poderão ter acesso ao medicamento que é o primeiro tratamento de Alzheimer aprovado em quase duas décadas. Desde que recebeu luz verde neste verão, os médicos e cientistas levantaram questões sobre se realmente funciona, órgãos de vigilância do governo começaram a investigar se o FDA seguiu o procedimento adequado para o aprovar e especialistas em política a questionaram se é eficaz o suficiente para justificar o seu elevado preço. Os funcionários do Medicare declararam especificamente que os ensaios clínicos devem ser realizados em ambulatório hospitalar. No entanto, vários hospitais proeminentes e centros médicos académicos recusaram-se a administrar o medicamento. O Medicare também limitará aqueles que podem obter este medicamento a pessoas com formas leves de comprometimento cognitivo ou demência leve e que tenham placas amiloides. O Medicare limita o pagamento de 28 mil dólares, o que torna este medicamento inacessível à maioria dos utentos cobertos pelo Medicare. Vamos agora a Portugal, onde a questão tributária continua a confundir muitos lus-americanos. Pedimos ao Dr. Nelson Tereza, o nosso advogado residente, para uma clarificação sobre, afinal, que impostos temos que pagar e onde os temos que pagar. Dr. Tereza, este já é muito obrigado. Um residente no estrangeiro só pode ser tributado uma vez. Que impostos temos mesmo que pagar? Vou dar exemplos para um melhor entendimento ou uma melhor percepção do problema. Se o imigrante nosso tem casas arrendadas em Portugal, tem de fazer uma declaração de rendimentos em Portugal relativamente a essas rendas. Portanto, esse imposto é obrigatoriamente pago em Portugal. Porquê? Porque o rendimento é gerado em Portugal. O mesmo acontece em relação às rendas recebidas nos Estados Unidos, cuja declaração de rendimentos é entrega nos Estados Unidos. Portanto, sobre esta matéria, não haja a mínima confusão. Também tem de pagar IMI's. Portanto, quem tiver património imobiliar em Portugal, tem de pagar o chamado imposto municipal sobre imóveis, o IMI, que é o imposto perdial. Todos os anos têm de ser paro. Se a pessoa tiver depósitos a prazo em Portugal, ou tiver obrigações, ou tiver ações em Portugal, há uma taxa liberatória de 28%, que é cobrada à cabeça pelo próprio banco na data da maturidade dessa obrigação, dessa ação, ou desse depósito a prazo. Portanto, não pode haver a dupla tributação. Isto é, se eu pago os rendimentos que eu oferi em Portugal em sete rendas que recebi por ter três ou quatro apartamentos à renda, eu não posso depois pagar nos Estados Unidos aquilo que já paguei em Portugal e vice-versa. Senão aí haveria a dupla tributação que não pode acontecer. Depois há outra questão. Há o IMT. Se eu for comprar um imóvel, eu tenho de pagar o IMT. O que é que é o IMT? É o imposto municipal sobre transmissões. Quem paga é o comprador, não é o vendedor. O comprador é que paga esse imposto. Esse imposto tem escalões. Há uma tabela com vários escalões. Até 99 mil euros está isento, se for para a habitação. Se for para a habitação, então já tem de pagar. E depois vai, tem um escalão de 100, 200, 300 e assim sucessivamente. Portanto, o IMT é obrigatoriamente pago. O imposto seu na escritura também é pago. É 0,08% sobre o valor declarado na escritura. E as mais-valias é de quem vende. Portanto, o IMT e o imposto seu são pagos por quem compra. Por quem vende. Há as mais-valias. Que é a diferença entre o valor pelo qual comprou o apartamento. Agora damos o exemplo do apartamento. E o valor da venda. Suponhamos que comprou por 100 mil euros. Vendeu por 400 mil. Há aqui uma mais-valia de 300 mil euros. Ora, o imposto vai incidir sobre essa mais-valia. Mas atenção que há despesas que podem ser deduzidas nesse imposto. Suponhamos que quem vendeu o apartamento contratou uma agência imobiliária. E pagou a devida comissão à agência imobiliária. Isso entra para deduzir o imposto das mais-valias. Se fez obras e tem as faturas, isso também entra nas mais-valias. Portanto, há despesas que entram necessariamente nas mais-valias. Para fazer baixar o pagamento do imposto. A mais-valia é paga no ano subsequente à da venda. Isto é, se eu vender hoje, só vou pagar a mais-valias em 2023. Não vou pagar agora em 2022. Agora, eu tenho a depois de fazer em 2023 até 30 de junho, tenho de entregar a declaração de mais-valias. E até 31 de agosto tenho de pagar o valor que for liquidado em termos de imposto de mais-valias. Tenho esse prazo para pagar o imposto. Portanto, há diferentes impostos. Não haja confusões sobre isto. Doutor Terezo, muitíssimo obrigado. Resumindo e concluindo, se vende, paga. Se compra, paga também. A vida política continua na Europa. Após a morte de David Sassoli, o Parlamento Europeu elege o novo presidente na próxima semana. A morte inesperada de David Sassoli deixou a presidência do Parlamento Europeu vaga, mas a legislatura tem de continuar. A sua sucessão já estava prevista e o calendário planeado será mantido. Na próxima sessão plenária, na terça-feira, será eleito o próximo presidente do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu atinge em janeiro a metade do caminho, o Equador da legislatura. Portanto, teria de renovar novamente os lugares de gestão. Ou seja, na próxima semana, em Estrasburgo, o Parlamento teria de qualquer modo de escolher uma pessoa para substituir David Sassoli e, ao mesmo tempo, todos os vice-presidentes da instituição. E, mais tarde, também as comissões parlamentares. A presidência do Parlamento Europeu será assumida em treinamento pela vice-presidente Roberta Metzola. A eurodeputada de Malta é a candidata mais bem posicionada para suceder a David Sassoli. Mas há outros candidatos, como Alice Bakunke, dos Verdes. A eurodeputada sueca defende que o Parlamento Europeu deve estar no centro das decisões. Precisamos de sentar-nos com representantes da Comissão e do Conselho e assegurar que eles compreendem que nós não aceitamos ser postos de lado e não participar na formação do futuro para os cidadãos europeus. Na corrida estão também a espanhola Cira Riego, de esquerda, e o polaco Cosme Zlotowski, do Grupo dos Conservadores e Reformistas. A polícia do estado de Roraima, no Brasil, intensifica esforços para travar a extração ilegal de ouro. Mas os lucros compensam os riscos. Uma investigação da agência de notícias Associated Press mostra que aeronaves que não têm autorização nem planos de voo formam a espinha dorsal da extração ilegal de ouro em terras indígenas na Amazónia brasileira. Representantes federais, estaduais e peritos ambientais, afirmam que sem essa estrutura, que está muito bem montada, estas operações entrariam em colapso. Mas a verdade é que pouco está a ser feito. Continuamos a assistir a esta frustrante falta de vontade política de se envolver naquele que é um problema devastador que contribui para uma deflorestação significativa na maior floresta tropical do mundo. É importante salientar que muito dessa expansão na extração ilegal de ouro está a acontecer em territórios indígenas e em áreas protegidas. A polícia intensificou os seus esforços para identificar e apreender as avionetas no estado de Roraima, mas é difícil encontrar o fio à meada. Em setembro, foram encerradas mais de 50 pistas de aterragem clandestinas e três portos fluviais dentro da reserva Yanomami. Os agentes queimam tudo o que encontram. Mas para o presidente brasileiro, o importante não é acabar com esta atividade, é perceber a quantidade de ouro que está a ser extraída. Pretendo, se não for nessa vez, numa próxima com o helicóptero, obviamente, aterrissar num garimpo. Nós não vamos prender ninguém, já não vai ser uma operação para ir atrás de garimpo irregular. E eu quero conversar com o pessoal como eles vivem lá. É para começar a ter uma noção de quanto sai de ouro. Com o preço do ouro a subir exponencialmente, este tráfico é aliciante para muitos, mesmo com todos os riscos. Nos últimos anos, surgiram centenas de minas de ouro ilegais. Grupos ambientalistas e de defesa dos direitos indígenas estimam que cerca de 20 mil mineiros ilegais estão presentes na reserva, que tem aproximadamente a mesma dimensão que Portugal. Os investigadores estão de regresso aos sítios arqueológicos do Iraque. Uma importante descoberta foi feita no sítio de Larsa, no sul do país. Os investigadores estrangeiros estão de volta ao Iraque para prosseguirem as descobertas de tesouros culturais e milenares. No final de 2021, havia 10 missões estrangeiras na província de Dikar. Membros de uma expedição franco-iraquiana acabam de fazer descobertas importantes no local da cidade-estado suméria de Larsa. Aqui estamos no sítio arqueológico de Larsa, no sul do Iraque, a poucos quilómetros da atual cidade de Nassíria. Larsa é um dos maiores sítios do Iraque, uma vez que, de acordo com as últimas medições que a missão acaba de realizar, cobra mais de 200 hectares. Para vos dar uma ideia, tem a mesma dimensão que Paris, na época de Filipe Augusto. Encontramos pistas que sugerem que uma igreja pode estar enterrada sob este local e pode haver um santuário. O entusiasmo é enorme. Ibrahim diz que este sítio é muito menos antigo que outros, mas serve para nos lembrar que o Iraque ou a Mesopotâmia é o berço das civilizações. É tão simples como isso, afirma. E já sabe que já de seguida vamos ter aqui Luís Firmino para nos explicar tudo aquilo que tem que saber sobre seguros de saúde. Por isso mesmo, para a linha aberta, tenha a certeza que todas as suas perguntas são relacionadas com esse seguro de saúde. Lembro que as inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro. Mas vamos agora ao desporto. Em jogo, em atraso da 16ª jornada da Liga Portugal B-Win, o Famalicão venceu hoje o B-Sat por 1-0, tornando ainda mais complicada a situação do Clube de Lisboa, que é neste momento o último classificado da Liga, com 11 pontos em 17 jornadas realizadas. Em Portimão, aconteceu Taça, com o Mafra da 2ª Liga a ser um autêntico tomba gigante e a vencer o Portimonense no Algarve por 4-2. Com este resultado, o Mafra defronta o Tondela na próxima ronda. Entretanto, a Liga Portugal anunciou esta quinta-feira que os clubes da 1ª e 2ª Liga já podem agendar a dose de reforço contra a Covid-19 para todos os jogadores com mais de 18 anos. A medida, explica a Liga, surge após a indicação da Direção-Geral de Saúde, que é aplicável aos jogadores que tenham levado a vacina da Janssen há 90 dias ou mais. Para terminarmos, Tecatito Corona vai deixar o Futebol Clube do Porto e assinar pelo Sevilha nas próximas horas. O clube espanhol já deu início aos preparativos no estádio Ramon Sanchez Pizuán. Nas últimas horas, começaram a circular imagens do interior da casa do Sevilha e já estão a ser ensaiadas as mensagens de boas-vindas ao craque mexicano. Vamos agora saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rubimbas. Pedimos desculpa, primeiro vamos ao câmbio. O câmbio, o valor do euro e do real. Com tanto frio, queríamos logo ir ao estado do tempo. Agora sim, Catarina Rubimbas. Na meteorologia para amanhã, está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 41 graus. Filadélfia com céu nublado com 47 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 40 graus. Boston com aguaceiros com 38 graus. Hartford com céu nublado com 45 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 40 graus. Miami com sol com 73 graus. Palm Coast com sol com 64 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 73 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 57 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E depois do tempo, vamos então encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro do momento com a linha aberta e com o Luís Firmino para falarmos sobre o seguro de saúde. Por isso mesmo, fique por aí. Nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Food. Aplicarmos um imposto que eu nem sabia que existia. A advertência ao governo português. Estes são alguns dos temas que iremos colocar àqueles que assumiram a responsabilidade de nos representarem no Parlamento Português. Não perca, sábado, a partir das 7h15 da noite, o especial legislativa 2022. Volta à estaca zero. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Food. 100% natural e coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Food, sempre a pensar em si. O famoso queijo aldeia da Ilha Terceira dos Açores já chegou aos Estados Unidos. Único pela qualidade do leite com uma textura incomparável de sabor intenso e pronunciado. Os tempos de cura diferenciados definem a intensidade de deliciosos sabores que procuramos em cada queijo aldeia. Queijo de vaca aldeia. Um queijo açoriano único e singular. Já à venda em todos os supermercados Seabra Food. Firme no ecravo e jura-se. Descansa às famílias com o seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Processos de Disability. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firme no ecravo e insurance. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de carne e terça. De carne e New Jersey. Tumile Bridge tinta branco R$ 13,99. Mundos vinho branco R$ 13,99. Pinta Negra tinta branco R$ 5,49. Casa Irmelinda de Freitas, Tinto ao Branco, R$ 5,99 Fuzelo de Vinho Verde, R$ 4,49 Casa Irmelinda de Freitas, Reserva Tinto, R$ 9,59 Visconde Borba, Reserva Tinto, R$ 13,99 Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Carnegie de Jersey Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo Se pretende comprar ou vender a sua casa Conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da El State de New Jersey A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa Até à sua completa satisfação Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo Sky Realty Conosco, o sonho é infinito Aplicarmos um imposto que eu nem sabia que existia A advertência ao governo português Estes são alguns dos temas que iremos colocar àqueles que assumiram a responsabilidade de nos representarem no Parlamento Português Não perca, sábado, a partir das 7h15 da noite O especial Legislativa 2022 Volta ao Estaca Zero Bem-vindos à Linha Aberta Já sabe que pode falar conosco Através do 973-264-1462 Não se esqueça de baixar o som da televisão Falar apenas pelo telefone É com muito prazer que dou as boas-vindas ao Luís Firmino Que está em sua casa E que através da plataforma Skype Está aqui conosco Luís, muito boa noite Boa noite, Riqui Luís, muito obrigado uma vez mais pela tua disponibilidade Hoje vamos falar de seguros de saúde Portanto, estamos em pleno abertura de inscrições Portanto, quer para renovar Quer também para adquirir um seguro de saúde Luís, que tipo de seguros é que existem? Ora bem, os tipos de seguro que existem São, portanto, o seguro de grupo Geralmente é oferecido pelo empregador Com ou sem custo para o empregado Depois existe o seguro individual Que é aquele que é comprado pela pessoa Diretamente à companhia Ou ao plano do Estado No caso de o ordenado dessa pessoa Qualificar para créditos fiscais Para reduzir o preço Depois tem o Medicare E depois tem o Medicaid O Medicare é um programa do Governo Federal Para pessoas de mais de 65 anos E o Medicaid é um programa federal e estatal Para pessoas de recursos baixos Portanto, de ordenados muito baixos Ok, Luís Portanto, temos várias opções Agora, existem diferentes tipos de seguros Eu lembro-me que por vezes vejo estas letras IPO, HMO, PPO Ou pode-nos explicar o que é que isso quer dizer E se calhar quais são as melhores opções Para cada caso lá fora Ok, as classes de seguro que existem Portanto, tens o IPO O HMO, o PPO, o POS e o HSA O IPO, o HMO são, portanto, seguros Que têm um network E as pessoas têm que utilizar o network Dessas companhias O PPO já é um seguro mais flexível Em que a pessoa pode, portanto Portanto, sair fora do network E ir a ver outros estados Para ser tratado Outros médicos Portanto, tem cobre dentro e fora do network O POS é também um plano Que cobre dentro e fora do network Ok, portanto, podes ir ao network Da companhia Ou podes ir fora do network E o HSA, portanto, é um savings account Para poder ser utilizado esse dinheiro Para pagar os deduzíveis Para pagar os co-pagos Para pagar os co-seguros O co-insurance, portanto Para isso tudo Luís, uma pergunta, portanto O que é que será melhor, por exemplo Para uma família Um casal de 55, 60 anos Com uma saúde normal Já com alguns pequenos problemas É preferível ter a possibilidade De estar fora do network Ou um plano dentro do network é suficiente Portanto, quanto é a experiência O que é que recomendas? Ok Depende Depende Portanto, do encâmbulo Portanto, do ordenado dessa pessoa Depende Se a pessoa quer pagar Para ter a regalia De ir fora do network Tratar-se Porque, portanto Os planos PPO E os POS São muito mais caros Do que um PPO Ou do que um HMO Portanto, depende Se a pessoa tem disponibilidade financeira Para, portanto Ir fora do network E para poder pagar mensalmente O preço desse seguro Que é muito mais caro Do que um PPO Ou um HMO Outra das perguntas Que normalmente nos fazem Tem a ver com o tipo De cobertura disponível Mas antes de irmos ao Luís Temos uma chamada em linha E eu vou pôr Já o nosso telespectador Olá, muito boa noite Estou sim, muito boa noite Olá, muito boa noite Eu penso que a chamada caiu Yeah, ok Olá, muito boa noite Eu penso Vamos continuar Portanto, Luís Que tipos de coberturas Estão disponíveis? Portanto Muitas vezes fala-se Numa cobertura Bronze Silver Gold Platinum O que é que é isso? Portanto O que é que isso quer dizer? A cobertura Platinum Gold Silver E Bronze Claro que o Platinum Sendo a cobertura melhor Não é? O plano Platinum É um plano Em que a responsabilidade Do segurado É somente de 10% E a companhia paga 90% Estamos a falar isto na parte Que a pessoa é responsável Enquanto que, por exemplo, no Gold A pessoa é responsável por 20% Das despesas médicas E a companhia é responsável por 80% No Silver A pessoa é responsável por 30% E a companhia é responsável por 70% Ok? E no Bronze É, portanto, 40% 60% Ok? Portanto Os 40% Os 30% Os 20% E os 10% São, portanto, com o seguro É aquela parte que a pessoa tem de pagar Juntamente com o deduzível Que não pode ultrapassar Aquele máximo anual Que, portanto, que está estipulado em cada pólice Portanto Poderíamos dizer que Dependendo do tipo de seguro que temos Se é um Bronze, um Silver ou um Gold Também o preço a pagar é maior Mas também o chamado Compay é menor Exatamente Portanto, o preço a pagar De uma pólice Platinum Portanto, vamos supor Um Omnia Double Costable Shield Do Horizon É muito mais caro do que o Silver O Omnia Silver é muito mais barato Mas também tem muito menos cobertura, não é? Portanto, a pessoa tem que pagar mais Fora do seu Gold Tem mais responsabilidade Para o segurado Ok? E menos para a companhia Sim, sim, continua Portanto, em relação a isso Em relação a isso Portanto, se a pessoa quer o Platinum É porque pode pagar o Platinum Se a pessoa não pode pagar o Platinum Tem que ir com o Gold Ou com o Silver Ok? Portanto, isto para as pessoas Que não qualificam para O Plano do Estado Porque para a pessoa Que qualificam para o Plano do Estado Ok? Aí é muito diferente Porque o Estado Vale, portanto Ajudar Com, portanto Com o pagamento Com parte do pagamento Através de um subsídio Do pagamento mensual Do seguro Portanto E isso, portanto Eu penso que é muito importante Falarmos nisso Mas primeiro Antes de irmos a esses valores Porque há muitas perguntas Sobre isso O que é que é O maximum out of the pocket O máximo fora do bolso Ok E o maximum minimum Portanto, como é que funciona Esse pagamento? O maximum out of pocket Que é o máximo de dinheiro Que pode sair fora do bolso Ao segurar Num ano Ok? É Portanto É, portanto Os co-pagos Os deduzíveis E o co-seguro Portanto Os tais 10% Ou 20% Ou 30% Que a pessoa é responsável Mais o deduzível De mil ou dois mil Ou três mil dólares Depende da apólicia que tenha Mais os co-pagos Mais as Portanto As prescripções De farmácia Ou co-pago Da prescrição Que a pessoa tem de pagar Tudo isso combinado Forma o maximum Out of pocket Que é o O máximo fora do bolso Que a pessoa tem de pagar Num ano Ok? E portanto Isso depende Também varia De apólicos Para apólicos Correto Luís Temos uma chamada Em linha Olá Muito boa noite Estou sim Muito boa noite Olá Muito boa noite Alô Estou sim Muito boa noite Com quem tenho o prazer Alô Estou sim Com quem falo Estou sim Muito boa noite Olá Muito boa noite Alô Sim Consegue-me ouvir Alô Alô Sim Muito boa noite Nós estamos com dificuldade Vamos continuar com o Luís Então sim Muito boa noite Consegue-me ouvir Estamos com dificuldade De comunicação Portanto Este telespetador Terá que nos Voltar A ligar Luís Estamos neste momento No Open Enrollment Aqui em New Jersey Que termina no dia 31 de Janeiro Pode-nos dizer Portanto O que é que está O que é isso Do Open Enrollment Ok E também muito importante Que ajudas é que estão disponíveis Lá fora Ok O Open Enrollment Para o Estado de New Jersey Termina agora em Janeiro 31 de 2022 Se quiser aplicar Pode fazê-lo através da internet Ok Diretamente no site do Estado Que é o Que é portanto O NJ.GedgatoOV Depois barra GetCoveredNewJersey Ou pode chamar Ao número de telefone 1-833-677-100 E se não fala inglês Pede um intérprete De língua portuguesa De Portugal Ou se é brasileiro Pede um intérprete De língua Do Brasil Ok E pode fazer portanto A inscrição Através do telefone Mas tem que ser feita Antes do dia 31 Outra coisa também Que Que está muito Está muito bem Muito bem É por exemplo Portanto O O crédito fiscal Ok Em relação A Portanto A 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 Foi aumentado Para 2022 Portanto Como exemplo Uma pessoa solteira Ok Com um ingresso Até 77.280 Ok Ou uma família De quatro pessoas Com um ingresso Com um ordenado Até de 159 mil Podem receber subsídios estatais Aplicados à redução Do custo Do seguro médico Portanto Eu penso Sensacional Porque E não Aumentaram Portanto Uma pessoa Que tenha Portanto Que faça Um incâmbio De 77 mil Dólares Ou 70 mil Dólares Ainda é ajudada Para que lhe paguem O seguro Portanto E é muito importante Nós temos outra chamada Em linha Vamos ver se agora Conseguimos uma Ligação Estão efetiva Olá Muito boa noite Estou sim Muito boa noite Estou sim Boa noite Estamos com alguns Problemas técnicos Porque as chamadas Não Não tenho retorno Peço muita desculpa Podemos Depois Responder Algumas perguntas Se têm Algumas perguntas Podem colocá-las Na página De Facebook Também Ou enviarem Por e-mail Para nós Pedimos muita desculpa Mas Luís Isto é muito importante Portanto Uma pessoa solteira Ou eu pegaria Até neste exemplo Portanto O rendimento médio Na cidade de Newark Por exemplo É à volta De 55 mil dólares Ao ano Exatamente Quer isto dizer Que praticamente Todos os residentes Salvo algumas exceções Podem ter um seguro Bastante acessível Dependendo Das opções Que fazem Como é que Digamos Uma família normal Digamos Uma família Que ganha 80 mil dólares Ao ano Poderá receber Créditos De... Ora bem Eu não posso Fazer esse cálculo Assim Isso é uma coisa Que tem que ir Mesmo ao site Do Get Covered New Jersey E põe o zip code O zip code onde vive Põe o ordenado Que faz anualmente Portanto O total Não é E portanto O número de família E automaticamente O próprio sistema Dá-lhe Exatamente A ajuda Que ele vai receber Estatal Para reduzir O custo do seguro Está a me entender Portanto Esse é o que tenho De fazer Portanto Não Luís Para terminarmos É claro Que Não vale a pena Ficar Sem seguro Não faz sentido Não Porque mesmo Que Mesmo Que haja Portanto Sempre aquela Problemática Do co-pay E tudo o resto Pelo menos Está assegurado Em alguma coisa Exatamente E outra coisa Também As pessoas Que qualificam Para o crédito fiscal Também podem Qualificar Para o CSR Que é Cost Sharing Reductions Que são Portanto São reduções Do custo Compartível Que é Portanto Uma ajuda Aos co-pagos Médicos Aos deduzíveis E ao co-seguro Ao tal 10% 20% Da conta Que a companhia Não paga Que é a tua parte Portanto Neste caso É outra ajuda Que também tem Para além Para além Do crédito fiscal Portanto O Cost Sharing Reduction Porque geralmente Uma pessoa Que qualifica Para uma coisa Geralmente Não sempre Também pode Qualificar Para outra Portanto NJ.gov Get Cover New J New Jersey Ou então O 833-677-1010 Correto Luís? Exatamente Exatamente E não há E chama antes De Janeiro 31 Luís Muitíssimo obrigado Peço uma vez mais Desculpa Pelas dificuldades técnicas Obrigadíssimo Obrigado A oportunidade De poder ajudar Ok A comunidade Claro Obrigadíssimo Boa noite Obrigado Luís Muito boa noite Então já sabe Portanto Se tem alguma Questão Sobre seguros Pode também Entrar em contacto Connosco Porque iremos Providenciar O contacto Do Luís Do Luís Firmino Para qualquer Ajuda Que seja Necessária Vamos agora A um pequeno E breve Espaço Comercial Costa del Sol O local Perfeito Para momentos Inesquecíveis Reserva Para os mais Diversos Eventos Casamentos Batizados Festas Festas Sociais Um Espaço Repousante Tranquilo Amplo Parque De estacionamento Profissionalismo E experiência Ao serviço Dos nossos Clientes Mais exigentes Costa del Sol Chegámos agora A um momento Sempre esperado Que são Os parabéns A você E hoje Temos um aniversário E outro De casamento Também Vamos então Cláudia Gouveia 40 anos de idade Muitos parabéns Cláudia E agora Um casamento Vamos lá então Rosa E João Sarabando São 55 Anos De matrimónio Muitos parabéns A Rosa E ao João Sarabando Parabéns João e Rosa Sarabando Muitas felicidades Quero também desejar Ao Francisco Padinha E à sua esposa Muitas felicidades Por 56 anos De casamento São os votos De toda a equipa Da SPT Televisión Chegamos assim Ao fim De mais um programa De mais um Linha Aberta E o especial Informação É sempre um prazer Levar até si Este programa Já sabe Continuo já de seguida Com a programação Da SPT Internacional E a telenovela Amor Amor Nós estaremos aqui De volta Amanhã Até amanhã Se Deus quiser Este programa Teve o patrocínio De Siabra Foods E a telenovela E a telenovela E a telenovela